Olá pessoal do canal, hoje eu venho trazer um vídeo para vocês para reaproveitar esses vidros de conserva, tá? Que nem esse aqui, ó, é um pouquinho maior e tem esse menor. Então a gente geralmente, né, ou reutiliza para outra coisa, como para fazer uma nova conserva, ou neste caso aqui, eu vou utilizar ele para fazer um tipo, um terrário de suculentas. Então vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Então para fazer esse terrário, eu vou precisar dessa areia, tá? Quanto mais fina for, melhor. Ela tem lojas que vendem material para construção, tá? Vou precisar de um pouco de terra preta, vou precisar, se caso você quiser, colorir a sua areia, tá? Aqui eu usei corante, pode ser corante em pó, ou corante líquido também, que também é vendido nas lojas de materiais para construção. Então, gente, olha só, de pedrinhas. Eu vou usar essa daqui, que é uma pedrinha mais comum. Vou usar essa branca. E para a gente colocar dentro do vidro, eu vou usar algumas suculentas. Claro que isso fica a seu critério, a seu gosto, o tipo que você quer colocar. Essas daqui são mini suculentas, para poder dar certo no vidro, não ficar uma muito grande. Essa daqui é mini também, essa daqui. Ó, gente. Para ficar melhor de acomodar elas dentro do vidro. Então, eu vou começar a fazer, e vocês vão vendo a evolução desse trabalho, tá? Então, vai ficar muito legal. A suculenta precisa de muito pouca água, então dá certíssimo para fazer nesse sistema que eu vou fazer. Então, gente, eu peguei esse vidro, tá? Limpei ele bem. E vou começar com essa areia aqui colorida, colocando ela no fundo do vidro. Tirar aqui. Eu venho e acomodo ela aqui. Só para dar uma cor diferente. Então, gente, para não ficar toda ela parelha igual, para dar um efeito mais bonito, você deita um pouquinho, que ela vai ficar um lado mais alto, tá? Então, agora eu venho com a outra cor. Aqui eu usei tipo um laranja. E vou colocando aqui, do outro lado. Olha só, gente. Você pode dar uma brincada com ela. Ó, mudando, colocando um pouco da outra cor por cima. E vai ficando assim. Então, agora eu vou colocar pedrinhas aqui. Aqui, gente, eu vou colocar a pedrinha branca, para dar um contraste bem bom. Mas você pode usar qualquer pedrinha que você tiver, inclusive, se você gosta de outra cor. Então, eu vou colocando aqui. Agora, gente, eu já vou começar colocando a terra, que é onde vai as suculentas, e depois a areia. E já posso colocar as plantas. Então, gente, ó, já botei a terra. Já larguei uma muda de suculenta ali. Posso vir e ajeitar a outra aqui desse lado. Ó, gente, agora deixa eu ajeitar essa última aqui. Claro que você pode colocar menos ou mais. Vai aí do seu gosto. Eu tô colocando bastante. Vou ajeitar ela aqui com cuidado. Olha só, gente, eu tirei essa aqui, ó. Porque eu achei que essa fica melhor. Isso daí você pode fazer e ficar testando, né? Qual a que combina mais, qual a que você gosta mais. Isso é muito legal. Então, ó, peguei um espetinho daqueles de churrasquinho, que ajuda muito pra você, ó, ajeitar ela, empurrar com cuidado. Isso ajuda. Então, vou colocar ela aqui. E vou ir ajeitando, gente, com todo cuidado. Pra que ela fique com a raiz na terra, né? E não venha sentir. Ó, por aqui por fora eu também consigo ver direitinho. Ó, com muito cuidado, gente. Agora, venho e coloco mais um pouquinho de terra ou areia com muito cuidado pra não vir muito por cima delas. Então, gente, ó, vocês viram que encheu de areia, porque eu coloquei areia por último aqui, né, pra tapar bem as raízes. Agora, eu venho com o borrifador e vou dar um banho nelas pra tirar essa areia. Até no vidro também, gente. Já tira um pouco da sujeira que a gente fez. Você vai regar esse terrário só com um borrifador, que fica muito mais fácil. Então, você vem, talvez, isso vai precisar bem poucas vezes, porque a suculenta não precisa de muita água. Aí você fica cuidando, né? Talvez, se não tiver muito calor, uma ou duas vezes na semana, você vem e borrifa uma água. Olha, gente, agora essa água que vai ficar aqui vai evaporar com o tempo e daí você precisa molhar novamente. Gente, eu vou finalizar com mais um pouquinho de pedrinha aqui e pronto. Olha, gente, como ficou. Claro que agora eu molhei, né? Ele ficou com umas gotículas de água, mas depois de seco ele vai ficar mais bonito. Olha, gente, vai do gosto aí de cada um. Eu botei várias plantinhas, mas pode botar menos planta, né? Cada um tem um gosto, mas ficou, ó, bem colorido. Pra chamar a atenção mesmo de quem gosta. Pode fazer ele mais, um pouquinho menos, menos cor, né? Não adianta eu passar aqui uma ideia pra vocês, porque cada pessoa tem um gosto, né? Ó, então eu separei bem essa areia de baixo que tem corante, pra que não estrague as minhas plantas. Eu usei areia normal e terra. E vai ficar assim, gente, ó. Ó que lindo. E o melhor, gente, é que não precisa aguar muitas vezes, porque ela aguenta bem ficar sem molhar seguido. Ó. E o melhor, gente, é que não precisa aguar muitas vezes, porque ela vai ficar sem molhar seguido. E o melhor, gente, é que não precisa aguar muitas vezes, porque ela vai ficar sem molhar seguido. E o melhor, gente, é que não precisa aguar muitas vezes, porque ela vai ficar sem molhar seguido. E o melhor, gente, é que não precisa aguar muitas vezes, porque ela vai ficar sem molhar seguido. E o melhor, gente, é que não precisa aguar muitas vezes, porque ela vai ficar sem molhar seguido. E o melhor, gente, é que não precisa aguar muitas vezes, porque ela vai ficar sem molhar seguido. E o melhor, gente, é que não precisa aguar muitas vezes, porque ela vai ficar sem molhar seguido. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tá aí, gente. Essa era a dica de hoje aí pra vocês aproveitarem e reciclar esses vidros de conserva. Beijo no coração e tchau, gente.